O que é isso? Vamos chamar Ira Dagnelty para o Daniel Alcázar, por favor, Ira Dagnelty. Daniel Alcázar, estou gravando para você. Daniel Alcázar, ele precisa dessa mão aqui para dentro da guarda. Vai desgalando, vai subindo essa sua mão para tirar essa garota aí. A mão que ele prendeu. Vai jogar na polícia. Ele vai tentar jogar isso de novo, tenta jogar cruzado. Ele não tem como fazer essa posição, se você jogar cruzado. Não deixa ele para cima, não. Ae, Luigi! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! 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 Vai, vai! Vinheta Fiat NMD prazer. Lúcia Fiala Batur, o time é que vai gerir a favor. Vou dar no�로. Lúcia Fiala Batur. Obrigado.